Boa, boa galera, Luizinho aqui de novo, SP Towner, dar aqui uma noção pra vocês aí, o B109, que eu fiz o vídeo agora há pouco, acabou sendo condenado, né? Um dos principais itens de você perder esse câmbio aqui, galera, ó, nesse caso aqui o cliente perdeu aqui, ó, esse respiro aqui, ó, tá aberto, tá vendo como tá melado isso aqui, ó, a carcaça aqui, ó, não tem nada de óleo, ó, o dele saiu por aqui, ó, pelo respiro, muito, passou muito, aqui tem um ressalvo aqui, ó, com a mangueirinha aqui em cima, entendeu? Tem até uma tampinha original, assim, de plástico no geral, ó, o dele ficou aberto, ó, foi perdendo óleo todinho, todinho do câmbio, começou a roncar e a pessoa não correu atrás, entendeu? Aí virou isso aí, ó, virou essa rachadura aí linda aí que vocês estão vendo aí, ó, maravilhosa, ó, esse já era, ó, a parte de baixo também, brunou, então, aqui é um detalhe, o caracinho dela, o principal item desse carro degastar e vazar todo o óleo é aqui atrás, aqui, ó, porque o cardan, se o cardan estiver girando torto, velho, pouquinho a coisa, o cruzeito é um pouquinho ruim, ele degasta essa, essa a gente chama, a gente chama de luva metálica, é, bimetálica, né? Essa criança aí dentro aí, ó, a dele tá lisa, tá vendo? O óleo saiu todo por aqui por trás, ó, saiu lá e aqui atrás, tá vendo? Não, o óleo vazou tudo atrás, porque essa luvinha que vai lá dentro, ó, bimetálica, ela degastou. Quando vem começar a pingar muito o óleo, velho, já para, ela não tem nenhuma gravura de trava lá, ó, não é só o retentor aqui, ó, esse retentor aqui é o de menos, mano, entendeu? Retentor é para segurar aquela rapinha, mas o principal é lá dentro, ó, é bimetálica, ó, tá vendo? Ela tá toda fodida, ela tá lisa, velho, ela tá lisa e com o caso, ó, ela estando lisa, o óleo vazou tudo aqui atrás do câmbio, entendeu? Foi embora, ó, essa parte de cima do câmbio, da carcaça, que eu tô filmando com uma mão e mexendo com a outra, até, aí, ó, falta de óleo que ocasionou, ó, as engrenagens ficaram secas e travaram, entendeu? Estourou ele todo aqui, ó, o rachadão aí, aqui já era, aqui virou lixo, entendeu? Aqui detonou, ó, vocês veem, ó, isso aí é o sincronismo, ó, esse metal dourado aí, ó, cor de ouro é o sincronismo, ó, destruiu, velho, esse aqui destruiu, destruiu, lindo, ó, a forma que esse bicho tá, qual acontece aqui? Aqui, ó, trabalhou seco, aqui ainda tinha um pouquinho de óleo, tá vendo, ó? Mas também arregaçou, mas agora aqui, ó, e destruiu, ó, esse consertino aqui, pode ser legal, ó, a lovinha aí, ó, arregaçou, trabalhou seco, ó, usinou, ó, tanto a lova quanto a ponta do eixo primário, o eixo primário comeu tudo a ponta, aqui foi pro belelé, ó, trocar tudo, ó o eixo, aqui, ó, já era, engrenagem aqui, destruiu, já começou a fazer barulho, para, galera, já para, mano, eu vou falar pra vocês, pra mim isso aqui é a primeira vez, hein, essa aqui pra mim é a primeira vez, ó, aqui tudo bem, ó, rolamento traseiro, mas o rolamento aqui da, o sincronismo, ó, esse é da terceira e quarta, então não sobrou um dente, cara, como que conseguiu esse milagre, não sobrou um dente nele, ó, lixo também, ó, tudo por falta de óleo, entendeu, aí, ó, as paredes como é que tá, aí, as bolinhas sobrando aí, lá dentro, lá dentro tá cheio de peça, isso aí não, eu vejo depois, aqui, galera, pra vocês falar que não é mentira minha, acabei de abrir o câmbio, tá, olha aí, ó, os pedacinhos de macaquinhos, os pedacinhos de trava, ó, isso aqui é as travinhas da lua, ó, os macaquinhos aí, ó, terceira e quarta, primeira e segunda, todos quebrados, tem bastante aí, fora a malha do sincronismo, né, que fodeu todos, ó, complicado, isso aqui, ó, é falta de óleo, cara, a trava aqui, ó, mano, nunca vi quebrar a trava desse jeito, ó, tá toda destruída a trava, a travinha, olha o que se eu vou dar a travinha aí, ó, só os tecos, aí, ó, falta de óleo, cara, falta de óleo, destruiu tudo, se afoga não pode, lá, né, aqui, ó, que a gente comprou a carcaça, toda a parte interna aí, BS09, galera, não é que o câmbio é ruim, cara, entendeu, falta óleo, tá pingando, mudou o barulho, começou a roncar, já para o carro, já para, que pelo menos dá pra salvar, aqui o cara vai gastar uns 3 contos ou mais, porque tem a embreagem também, que foi pro Beleléu, entendeu, tem aquele rolamento do volante, também foi pro Beleléu, e o cabo, o cabo também tá quebrado, troca de marcha, eu acho que já tava com problema no cabo, o cabo já tava avisando que tava ruim, e o cara continua andando, entendeu, tá aí, ó, BS09, carcassinha por lixo, porra, aqui é a primeira vez que eu vi, veja, hein, eu vi atrás, aqui atrás já vi isso aqui estourado bastante, agora aqui na frente é a primeira, hein, mas é isso aí, ó, pra cima, pra cima, comprar tudo aí, ver o que dá, já tá a moedinha aí, né, vamos pra cima, aqui é a bimetalha, fica a principal, isso é a principal da criança, e depois com o cardão encaixando aqui, ver se vai encaixar, senão tem que ficar comendo no tono, tá, até dar o encaixe do cardão aqui atrás, tá, não é só jogar aqui o bimetalha e ser feliz não, porque depois o cardão não entra na hora final, tá, o roxinho que também foi pro buraco, é, é isso, ó, entendeu, não é que o bichinho é ruim não, é que tem que cuidar, porra, um litro e meio de óleo aí, ó, uma vez no ano dá uma olhadinha, toma o que tem, bota outro, vamos pra cima, é que segue, vamos arrumar essa criança aí, que nem a gente mandar a moeda aí, eu faço o final pra vocês aí, tamo junto, vizinho espetáculo, olha, eu tô aqui, ó, tô no Afunas, agora vocês vão mandar pra mim as nágrimas, vocês, ó, vocês vão mandar pra mim as nágrimas, mas elas vão. Obrigado.